Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É IPR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta quinta-feira, Lagoa TV publicou matéria sobre a reunião de jovens realizada na última terça-feira. A reunião que tinha salientado no convite será a partidária teve a presença de diversas pessoas que estavam lá para discutir o futuro político tapense. Durante a reunião foi frisado que o encontro seria para discutir a inserção do jovem na política tapense e não o lançamento de prováveis pré-candidatos. Nossa reportagem, através da manchete publicada, tratou a reunião como uma pré-candidatura do atual secretário de turismo de TAPS. O mesmo procurou nossa reportagem para pedir a retratação quanto à notícia que teve a manchete erroneamente publicada. Nós estamos aqui hoje para ratificar o interesse da juventude na política tapense e manifestar também que a Lagoa TV, em oportunidade anterior, citando a nossa reunião onde nós tivemos na terça-feira passada, na casa de um amigo nosso com toda a juventude, colocou de maneira errada que nós estávamos fazendo um lançamento de pré-candidatos, onde estávamos citando também a possibilidade de haverem dali pré-candidatos, mas nós estamos aqui hoje para ratificar que a nossa reunião se tratou exclusivamente sobre o interesse da juventude na política em 2016 e que ela estará presente, estará muito forte e unida para que a nossa cidade tome o rumo certo, continue no rumo certo e possa também desenvolver outras atividades na questão turística. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos!